A bancada da Grande Florianópolis da Assembleia Legislativa entregou nesta semana 5 milhões de reais em emendas impositivas para a Defesa Civil de Santa Catarina. Os recursos devem ser utilizados pelas defesas civis dos 22 municípios da Grande Florianópolis para a aquisição de equipamentos. O coordenador da bancada, deputado Marco José de Abreu, reforçou que as prioridades foram definidas a partir de um levantamento que apontou as demandas locais. A gente fez um levantamento com as defesas civis municipais e conseguiu reconhecer as demandas locais e agora, em consonância com a Defesa Civil do Estado, nós faremos as prioridades e destinaremos aos municípios. Na análise do secretário de Estado da Defesa Civil, Fabiano de Souza, os recursos fortalecem a atuação do órgão. A Defesa Civil trabalha como um elo e todos os elos de um sistema precisam estar fortalecidos. De nada adianta a gente ter uma união com uma estrutura adequada dar uma resposta, o Estado dar uma resposta por conta da estrutura, sendo que tudo acontece no município. Então é extremamente importante esse gesto, sem dúvida nenhuma, junto com os deputados que concederam à Defesa Civil para os municípios em equipamento. A gente vai conversar com eles e verificar qual é a demanda prioritária. A entrega das emendas foi oficializada pelo governador em exercício do Estado, o deputado Mauro de Nadal. Ele é autor da proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Parlamento no mês de julho, que criou as emendas impositivas de bancada regional e possibilitou que 25% das economias devolvidas pela LESC ao Poder Executivo retornassem às regiões do Estado por meio de melhorias. Antecipamos o valor de 30 milhões de reais e destinamos para cada bancada 5 milhões de reais. E acertadamente a nossa bancada da região da Grande Florianópolis escolheu colocar este recurso na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para, em consequência, ajudar 22 municípios que compõem esta grande região. A importância é muito grande deste recurso, até porque, se nós pararmos para analisar o que ocorreu nos últimos anos, principalmente nesta grande região, a gente vai perceber que nós temos muito ainda para fazer em matéria preventiva, em matéria de darmos suporte aos municípios para fazer o enfrentamento em momentos de dificuldade.